Só lembrando vocês que esse vídeo é um oferecimento de o FIFA, se você quer comprar coins aí pro seu time Steam, galera, não esqueça de chegar o link aqui embaixo, você pode comprar com cartão nacional, pague seguro, 100% confiável, vai por mim, caso você precise de alguma ajuda, eu fiz até um tutorial, e se isso não bastar, pode me contatar no Twitter ou aqui nos comentários, eu vou estar respondendo você, tudo beleza? Clica lá, confere, o Mu indica, vai por mim, agora sim, vamos lá pro vídeo. Opa moleque, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, e mais uma vez aqui no nosso modo carreira, a gente atingiu a meta e estamos de volta. E eu lanço de novo pra vocês, caso vocês queiram mais um amanhã, já deixe seu like aí, e eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio do nosso modo carreira. Eu sei que sábado não teve vídeo, mas de vez em quando acontecem imprevistos, e eu não consigo soltar pra vocês, mas de qualquer modo, isso são casos à parte, ok? De qualquer modo, vamos aqui avançar a data, porque a gente precisa, galera, nos reestabilizar, vamos aqui na Bundesliga, estamos em 14º, quase entrando ali na zona de rebaixamento, que também está com o tanto de ponto que a gente tem. Eu li os comentários da galera, e muita gente estava falando, Mu, você tem que jogar um pouco mais aberto, então é isso que eu vou fazer, galera, jogar com o Brent ali, o Hazard, o Shirley, o Fellaini, e o Oxlater Chamberlain, lá bem abertão, então vamos lá. Deixa eu só ver aqui se o nosso garoto já voltou, ainda não. Munir continua lesionado, isso é péssimo pra gente. De qualquer modo, vamos pra partida, vamos tentar a recuperação. E aí está a tabela, como eu já mostrei pra vocês, estamos com o mesmo tanto de ponto, né? Só tô atrás por causa do meu saldo de gol, e também por causa que eu tenho uma vitória a menos. Mas o mito do semi-mosaico continua, olha lá, dessa vez é o time adversário quem está fazendo ali, mas vamos lá. Então os jogadores do time adversário já vão ali sentando, se acomodando no banco de reserva, a bola vai rolar mais uma vez aqui, e vamos pra cima. Precisamos dos 3 pontos, avante a Nover, e adeus o empatite. Tentar fazer a jogadinha ensaiada, galera, tá passando ali sozinho, é pro Chamberlain, foi pra dentro, Chamberlain! No travessão e vai pra fora! Bateu muito bem, a jogadinha ensaiada funcionou. Pena que a bola não entrou. Pela bola, a deixadinha, tá na cara do gol, Paco, pode meter, Paco bateu! O goleiro salva! Inacreditável o nosso azar, galera. Que má fase é essa na cara do gol, ele conseguiu bater? Olha isso, salvou com o ombro, Brent não acredita. Lá vem o lateral, pode bater daí, deixou espaço! Por cima do gol, puxou, tentou o bolão, que bola ali pro Brent, ele domina, tá na cara do gol, Brent pode fazer, e concluiu! Não acredito! Simplesmente eu fiz o certo, bati colocado no canto do goleiro, mas eu peguei que a perna é errada, e aí não deu certo. Fim de papo na primeira etapa, por enquanto tá 0x0, e tudo é culpa minha por não estar concluindo muito bem. Me perdoem por isso, galera, tô batendo mal demais. Olha isso, só o nosso time criou, cara, 5 finalizações, uma certa contra 0 deles. E bolão lá em cima, quem tava marcando eu não sei, mas vem ali pra dentro da grande era, conseguiu passar o chute! Pra fora! Eu estou tendo o mesmo problema que eu tinha com o Danilo! O lateral simplesmente dá uma de zagueiro e deixa aberto lá em cima pra quem vem chegando. Fim de papo! Mais um empate na nossa conta, é o quarto, galera, o quarto! A CPU tá segurando demais a bola, não sei se eles atualizaram alguma coisa, mas tá muito diferente. Olha essa posse de bola, 60% contra 40%, eu até crio, eu até chego no gol, mas eu não consigo ficar fazendo nada a partida inteira, porque eles só ficam tocando, tocando a bola. Estamos aqui em décimo terceiro, colocado com 7 pontos, continuamos 1 ali da zona de rebaixamento, e lá na frente já vão tudo pra 13, pra 12, pra 10 e pra 9. Temos que acordar, galera, temos que tentar aí alguma coisa, porque não tá funcionando. Eu vou tentar jogar desse jeito então, galera, com o Hazard aqui, ele pega de meia esquerda, então tá tranquilo. Também o Shirley pega de meia direita e meia esquerda, o Fellaini a volantão em meio campo, já aqui o Chamberlain ele pega de meia direita, meia central e ponta direita. Então vamos lá, espero que dê certo. Será que a empatite vai embora nessa partida? Espero que sim. E aí está, os dois times vão se cumprimentando, a nossa torcida tá aqui, eles sabem que o momento tá crítico, o momento tá ruim, mas eles estão apoiando o nosso time diante desse desafio, que é tentar avançar um pouco mais aí na Bundesliga. Estamos a 4 partidas empatando e nada tá dando certo para nosso elenco, que vai tentar a recuperação em casa dessa vez, vamos lá. Johnson na cobrança, deixou passar, concluiu por cima. Olha, só concluiu, novamente pegou embaixo dela e vai muito por cima. O Hazard puxando, ninguém vai indo, ele vai avançando. Tentou ali, escapou do carrinho do primeiro, foi pra dentro, tá deixando espaço, pode bater, Hazard! Gol do Remover! 1x0 aos 40 minutos, a gente consegue abrir o marcador de uma jogada individual do quarto, o Hazard foi pro meio, invadiu e concluiu. O goleirão nem pulou, porque essa bola, galera, era indefensável. Na gaveta, o Thorgan Hazard faz o primeiro da partida, agora só continuar na frente, Hanover, só continuar na frente. Fim de papo na primeira etapa, por enquanto tá aquele resultado, ainda continua. 1x0 para o nosso time. Foi pro meio, o Hazard tentou lá embaixo, vem o lateral, pode tentar o cruzamento, pra dentro da grande era, ganhou! Mas a bola fica com o goleiro. A bola, tentou o lançamento, que bolão ali, e vem puxando a devolução pra Paco! O goleiro espalma pra escanteio. Lá vem, na cobrança de escanteio, pro gigantão, Zuma! Gol do Hanover! Zuma é o nome dele fazendo de cabeça, eu falei, olha o gigantão! Meteu pra dentro, é 2x0 para o nosso querido, nosso amado Hanover, que vai espantando a má fase. Pode sair, empatite, sai daqui, porque a gente precisa recuperar no campeonato. E 2x0, um ótimo resultado. Agora só segurar, porque assim está ótimo. E agora sai pro contra-ataque lá o Maltmore. Vem puxando pro time adversário, que bolão nas costas! Bateu de cabeça bem fraco. Vem puxando ali, caiu, o Juizão marcou! Penalidade aos 89 minutos. Olhou, foi pra bola e bateu no centro! É gol do time adversário aos 89 minutos, que perigo! Agora é só segurar, retrancar, porque não podemos levar o empate. Fim de papo, a gente consegue a vitória. 2x1 é resultado final, tá comemorando aí o Paco, que não vem jogando muito bem, não se apresentou ainda. Mas eu vou continuar dando uma chance, porque eu sei que ele tem futuro, ele vai evoluir demais. Só precisa se acostumar com o Hanover. E como eu sempre digo, olha a posse de bola do CPU. Só que é diferencial da partida passada, que dessa vez a bola entrou e a gente consegue vencer. Já vamos ali para décimo colocado com 10 pontos. Como a vitória já colamos ali no terceiro, o Frankfurt. Olha que beleza, aí sim! Vamos então para mais uma avançada de data e esperar quando o nosso garoto Munir vai voltar. Será que é agora? Exatamente, Munir já está de volta e pode jogar. Que beleza! Será que é porque o nosso talismã estava fora que a gente não estava conseguindo vencer, galera? Vamos então para a próxima partida contra o último colocado aqui, o Pederborn. Eu vou simular, galera, porque eu acho que a gente consegue vencer numa boa. Vamos lá então! 2x1, resultado final. Gol de Shirley e de Brent. Eu sabia que dava. E a gente já dá aquela escalada no campeonato. E já estamos em sétimo colocado a uma vitória do segundo, né? Exatamente. Que beleza, que recuperação que a gente vem fazendo. Mas agora é o seguinte. Temos a próxima partida aqui pela Euro na fase de grupos. É isso aí, galera. Estou criando aqui o Hanover 96 2.0. 2.0. Que é basicamente assim. Do jeito que a gente jogou a partida passada, funcionou. Então vou tentar de novo. Vamos lá então para a próxima partida aqui contra o Rapid. Eles estão em primeiro colocado aqui na tabela. Com 3 pontos, a gente vem em segundo com 1. E aí está 2x0 o resultado. Gol de Shirley e de Hazard. Que beleza. Já o Nathan de novo se machucou. E dessa vez é sete dias que ele vai ficar fora de extensão na virilha. Caramba! E cá está como ficou o grupo. A gente fica em primeiro com 4 pontos. Depois vem o Buraspor com 4 também. E o Rebrewen com 3 em terceiro colocado. Fechando ali o Hwavi com 0. O bom que a gente já deu uma recuperada e estamos em primeiro, né? Vamos ver aqui o nosso querido Newcastle. E está em segundo. Com 3 pontos em primeiro vem o Olympiacos com 6. É isso aí então. Vamos para a próxima partida aqui contra o Borussia. Que o nome é bem difícil de ser pronunciado. Eu não vou nem arriscar. Como vocês já perceberam, essa formação é aquela que deu certo da última vez. No outro Renover, né? Dessa vez a gente vai tentar de novo. Já que a gente está jogando mais ou menos, né? Então vamos lá para cima do Borussia. E aí está, galera. Se a gente vencer, já colamos lá no líder. E vocês viram ali que o Borussia está lá em cima, hein? Está jogando muito bem nesse começo de temporada. E a gente precisa seguir esses mesmos passos. Vamos lá então. O jogador já vem entrando e a gente vai para a próxima partida. Rapidão. Bota a bola aí no centro. Juiz, botou? Então vamos para a partida. Vamos lá. Que bolão. Olha o Borussia. Na cara do gol. Concluiu o Ziller. Salvou. Que bolão lá na frente. Puxou. É gol do Borussia. 1 a 0. Aos 18 minutos. Olha só o traidor. Ele saiu do nosso elenco para meter gol, galera. Olha lá que belo passe. Ele domina. Passou mal demais ali. Não sei quem era. Não marcou bem. Ele consegue concluir e matar o Ziller já no comecinho dos 18 minutos. 1 a 0 para o time adversário dentro de casa. Olha o Paco. Segurou. Foi para dentro. Pode bater. Concluiu. Não. Pegou mal demais. Ela sobe muito. Ganhou. Tentou o bolão ali para o Paco Alcácer. Vem na cara do gol ali o nosso artilheiro. Camisa número 9. Gol do Hanover. Paco Alcácer é o nome dele. Fazendo aí seu primeiro gol pelo clube. E olha lá que golaço. Bateu no canto do goleiro na hora que ele estava saindo. Sem chance alguma. A gente empata. Finalmente. Agora eu quero ver você brilhar. Mais embaixo. Vem puxando. Olha lá. Devolveu. Bora. E bolão para o Paco. Dominou. Foi para dentro. Conseguiu escapar da marcação. Paco na cara do gol. Para fora. A bola passa muito perto. E finalmente parece que o cara desencantou mesmo, galera. Está chegando muito bem. Olha isso. Que pena que a bola não fez a curva necessária para entrar no gol. Que bola. Na cara do gol são mal. No travessão. A bola sobra. Gol do Borussia novamente. Ziller saiu mal demais na primeira vez. Na segunda não tinha ninguém marcando o rebote. 2 a 1 aos 45 minutos. A gente vai para o intervalo perdendo. Traoré, filho da mãe. Que belo gol que ele conseguiu meter. Pô, Ziller, está de sacanagem. Você foi e não foi, cara. Você começou indo e depois voltou. Fim de papo na primeira etapa. Como eu falei para vocês, a gente está perdendo. Vamos tentar voltar um pouco melhor para a segunda etapa. Vamos lá. Olha só. Puxou. E vamos, Munir. Segurou. Foi para dentro de novo. Olha o garoto Munir. Pode fazer. Concluiu. Na defesa. Olha a bola para a Felaine. Bate daí, Felaine. Bate daí. Concluiu. Gol do Hanover novamente. Gol do Hanover novamente. O cabelo do Felaine resolveu meter uma pintura. Olha lá. Ele bateu colocadinho. A bola vai lá na gaveta. Boa, Felaine. Lá de fora da grande área. 2x2 é o placar. Vamos ver no replay. O toque na cobrança de falta foi bonito. Ele dominou. Deixaram espaço. Olha isso. Colocou onde ele queria. Boa, meu garoto. Boa. Daí pode ser muito perigoso. A cobrança de falta vem viajando. A bola para fora. A gente perde tudo de cabeça. E dessa vez o Ziller pulou, mas já estava morto. O bolão para Munir. Ele vai para dentro do primeiro. Olha o garoto. Pode bater daí. Salva o goleiro e mete ela para escanteio. Que bolão. Ninguém marcou. Todo mundo ficou olhando. É gol do Borussia. 3x2. Olha só. Aquele nosso reserva ali. Foi ele entrou no lugar do Nathan. Ele é muito ruim, cara. Ele olhou. Ninguém foi marcar. E o gol saiu. Eu não acredito. 3x2. Vamos tudo para cima agora, cara. Não tem. Vem passando ali. Na grande área. Para fora. 90 minutos. E quase, quase. Eles fazem o quarto. E é fim de papo, galera. A gente perde dentro de casa. 3x2. Eu simplesmente não acredito. A gente jogou muito bem, cara. Como a gente perdeu. Olha isso. 10 finalizações contra 8 lá. E a posse de bola é simplesmente impressionante como o CPU consegue trocar bem. A gente continua aqui em nono colocado com 13 pontos. E o primeiro ali da lista é o Schalke 04 com 16. E depois o resto, galera. Já vai se distanciando muito da gente. 20 pontos já tem o Bayern. Com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota só. Temos dessa vez um amistoso internacional aqui contra a seleção francesa. Deixe-me ver quais são as próximas partidas para ver se eu vou jogar, galera. Não vale a pena não. Então vou dar aquela simulada. Vamos lá. E o resultado final é 1x1 o gol de Dani de Ben Arfa. Ok, galera. Depois daquela derrota que eu senti até agora. Estou sentindo ainda. O jogo estava bom. E a gente levou o gol por culpa do nosso zagueiro ser horrível. Mas sorte que o Nathan Ake voltou. Então isso é bom demais para a gente. Vamos lá então para a próxima partida. Olha só como que está aqui. Vamos tentar vencer. Está chovendo aqui e a nossa formação é essa aqui para vocês, galera. Espero que a gente consiga vencer. E aí está, galera. Vamos torcer para que todos os times que estão ali na nossa frente até o Schalke percam, né? Se a gente vencer, já vamos ali para sexto colocado. E isso é fenomenal. Mas não vamos contar aí vitória antes do tempo. Porque a gente ainda tem que passar pelo time adversário. Que eu sei que vai ser complicado. Porque não jogamos bem na partida. Porque a gente jogou bem na partida passada. Não. Mas infelizmente não conseguimos... Mas infelizmente não conseguimos o resultado. Mas vamos lá então. A bola está rolando mais uma vez pela Bundesliga. Foi para dentro. Tentou fazer a finta no primeiro. Já conseguiu passar. Bateu. Olha lá. A um minuto de partida a gente já chega chutando. Vamos lateral. Faz igual o nosso Santão na trave. Vem esperando a passagem lá do Brent. Que bola enfiada. Está na cara do gol. Gol do Renove. Brent, deixa o nome dele. Fazendo 1x0 em cima do time adversário. Que bola enfiada. Dualcaster. Achando o nosso garoto a nossa promessa de apenas 19, 20 anos, né? Olha isso. Onde ele meteu essa bola. O goleirão até tentou chegar nela. Mas não conseguiu. Agora sim. Gostei, galera. A formação está funcionando muito bem. E o Hanover sai na frente. Tentou. Para o garoto o Brent. Ele vem tentando avançar. Que bela finta que ele fez ali na zaga. Bateu o Brent. Mais atrás aqui. Dominou. Vem chegando ali para o Chamberlain. Bateu o Chamberlain. Saiu mal demais o Ziller. A bola vem sobrando. Conseguiu bater. Ela vai por cima do gol. Novamente o Ziller faz uma caquinha. E quase, quase entrega o gol para eles. Ih, rapaz. Ninguém foi. Todo mundo se embananou. O toque na cara do gol. O carrinho. Salvou demais agora. O Zuma, galera. Olha isso. Já estava batido. Já ia fazer o gol. E consegue entrar na frente na hora certa. Vim de papo na primeira etapa. Por enquanto a gente continua vencendo. Mas o time adversário não está morto. É isso que eu me preocupo. Vamos, Paco. Agora. É dois contra um. Vem puxando o Paco. Ih, lá na ponta. Pode segurar e pode ir para dentro. É isso que ele faz. Pode fazer o segundo, Paco. Para fora eu não acredito, Paco. Eu não acredito. Olha o que ele fez. Ele bateu totalmente errado. Se apressou. Poderia ter feito o segundo. E não foi isso que aconteceu. Ih, a bola sobrou para a Hazard, hein. É um contra um e vem puxando mais um nas costas. Segura a Hazard. Foi para dentro. Que bela finta. Adianta agora, garoto. Adianta agora. Esse é o último fôlego. Ele vai avançando. Concluiu. Na rede. Só que pelo lado de fora a gente não está conseguindo marcar. Isso me dá medo porque já são 85 minutos. E vem o time adversário. É deixadinha. Está na cara do gol. O Ziller salvou. Fim de papo. A gente consegue uma vitória suada na raça, galera. Somente 1x0 o placar é magro. Mas os 3 pontos é o que importa. Nesse jogo a gente criou mais. 8 chutes contra 5 deles. E olha só a tabela. A gente já pula ali para oitavo colocado o mesmo tanto de pontos. Que o Hamburgo que está em sexto. Já em primeiro vem o Bayern de Munique com 23. Não está muito longe, galera. Mais uma vitória a gente já cola ali no Stuttgart que está com 19. É só a gente apresentar uma boa fase de vitórias. Uma sequência bacana. De qualquer modo, vamos então para a próxima partida aqui contra o Rio Alve. O último colocado ali da tabela. E eu vou jogar contra eles por quê? Porque eu quero jogar bem. Eu quero vencer, cara. Eu não venci ainda aqui na Euroleague, né? Eu só simulei e foi assim que eu consegui a vitória. Vamos lá então. Está limpo aqui. Nosso elenco vai ser de jeito. Bora! E aí está, galera. Vamos enfrentar o pior time aqui e vamos vencer, né? Pô, pelo menos isso. Estamos jogando em casa na Euroleague. Vamos em busca da vitória. Jogadores já vêm entrando, fazem aquela fileira. Mas, de qualquer modo, avante anover. Precisamos dos três pontos. Segurou, foi para dentro do primeiro. Ninguém vai marcando. Ele vai indo. Avançou. O juizão não deu falta. Ele já está dentro da grande área. Pode bater. Colocou! Brent. Puxa o nome dele já no primeiro minuto de jogo. Ele avança e faz a jogada inteira sozinha. É disso que eu gosto do garoto. Ele vale milhões e não é à toa. Está salvando muito o nosso time. O Julian Brent. O primeiro gol dele aí na Euroleague. Tentou tirar a bola. Sobra. Puxou para dentro. Concluiu. A bola passa muito perto do gol. Boa, Paco. Ganhou. Foi para dentro ali. O Paco passou do primeiro. Concluiu. Paco! Gol! Mais uma vez no Hanover. Paco Alcácer é o nome dele fazendo 2x0 aos 16 minutos. Que beleza de resultado. Agora sim a gente está jogando bem. Não sei se é porque o time é muito ruim, né? Mas funcionou. Olha que bela finta. E de novo aquela colocadinha no canto do goleiro está funcionando muito bem. Ampliamos o placar e não vamos sossegar. Eu quero mais. Viajando para dentro da grande área. Que gol contra é esse aqui? Olha isso, galera. Eu apertei para ele dar o toque e ele simplesmente bate contra. Bela bola. 1-2. Funcionou muito bem para o time adversário que já chega batendo. Por cima do gol. E juizão, isso daí se não dá falta. Olha lá que conclusão. O cara empurrou no corpo ali o Brent. E bateu muito bem. Estão buscando o segundo gol. Vem chegando o Alcácer. Foi para dentro do primeiro. Conseguiu passar muito bem. Segurou. Passou de 2. Paco concluiu. Gol do Hanover. Paco Alcácer é o nome dele. Fazendo mais um segundo na partida. Olha que lance individual. Dessa vez ele brilhou e jogou muito. Finalmente parece que desencantou. Vamos buscar o hat-trick, hein? Vamos buscar esse hat-trick que seria fenomenal. E bolão. De cabeça na trave. E Ziller consegue salvar na volta. Eu não estava esperando por esse lance, não. O Chamberlain foi para dentro. De novo fez a finta. Pode bater. Deixou espaço. Ele conclui. Golaço. É do Hanover. 4x1 é o resultado em cima do Rio, galera. Olha isso. Está muito fácil. É como se fosse bater em cachorro morto, cara. Ai, 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 ai. Isso já dá um ânimo. Vocês não sabem como. 4x1. Chamberlain é o nome dele. Fazendo ali o primeiro gol dele na partida. Ampliamos ainda mais e não acabou. É só o primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa. Agora sim acabou. E por enquanto é 4x1 o resultado. A torcida está gostando do que está vendo. Que bolão. O chute. Ziller manda ela para escanteio. Olha que lançamento. Dominou. Esperou a passagem ali. Lá vem Hazard. Deixa o head-trick para o Paco. Deixa o head-trick para o Paco. Bateu. Gol do Hanover. É head-trick do Paco Kasser. 5x1. O resultado. O terceiro gol dele na partida. Finalmente ele está fazendo gol. Resolveu meter a bola para a rede. Agora sim o nosso camisa número 9. Manda aquela má fase embora. Boa Paco. Mesmo que seja contra time. Ruizinho. Não interessa. O importante é fazer gol. O terceiro gol dele na Euroleague. É só continuar nessa boa fase que vem apresentando. De novo. A bola é para Paco. Dominou. Paco foi para dentro. Segurou. Fez de novo a finta. Paco bateu. Salvou o goleiro Brent no rebote. Demorou demais para bater. Fim de papo. 5x1. É o resultado final. Que beleza. Eu sei que eu apelei em jogar contra esse time. Ruizinho galera. Mas o importante é que isso já dá um ânimo para a torcida. E para mim também. Porque agora eu sei que o problema não sou eu. O problema é que os times da Bundesliga, cara. São muito fortes. E muito difíceis de se jogar contra. Olha lá. Novamente a gente tem menos posse de bola. E também finalizações. Eles chegaram bastante. Por sorte nossa. Não conseguiram fazer. Vamos então ver aqui quem são os artilheiros. Em primeiro na Bundesliga. Vem ali. Kajus Linge. Do Leverkusen. Em segundo o Reus. Lewandowski. E o nosso maior artilheiro. Vão ver quem é. É o Hazard. Com 3 gols galera. Já aqui na Euro. Olha lá o Lacazette. Com 8 gols. Depois vem ali. O Alcácer com 3. E o Hazard também. Com 3 gols. Já o grupo A. Aqui da Euro. A gente fica em primeiro. Com 7 pontos. Depois vem o Bursaport. Com 7 também. E o Rappi Wain. Com 3. Mas então é isso daí galera. Espero que tenham gostado demais desse episódio. Estou fazendo aqui tarde para vocês. 1h42 da manhã. E eu estou gritando gol do Hanover. Por 5 vezes aí. Toda hora né. Então é isso. Um grande abraço do Muz. Se vocês quiserem mais um. Eu prometo trazer amanhã. E esse daqui foi bem longo. Porque vocês sabem. Enquanto eu não trago galera. Eu tento compensar vocês de alguma forma. E esse é o meu método. Fazer várias partidas. E deixar o episódio grande aí para vocês. Então. Um grande abraço do Muz. Falou. Até mais. E fui. Tchau. 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 O que é isso?